Normalmente, eu vou em dois sites italianos, que eles pegam as tabelas nutricionais, falando sobretudo sobre fruta, porque nos demais ingredientes das tabelas a gente encontra no rótulo, é só entender como ler depois, porque no Brasil é só uma proporção. Mas nos demais, infelizmente, não todas as frutas, porque tem muitas frutas do Brasil que aqui na Itália não se encontram, eu vou em dois sites italianos, um se chama valori-alimenti.com e o outro se chama dietabit.it. Eles pegam esses valores nutricionais da tabela criada pela USDA, que é praticamente United States Drug Administration, que são, para mim, as tabelas mais completas que existem agora no mercado, porque de cada fruta te fala que tipo de açúcares tem, se tem frutose, dextrose, se tem sacarose, quanta sacarose, quanta dextrose, quanta frutose, fala muito mais coisas, mas depois, a nível de balanceamento, o que interessa é o tipo de açúcares e fibra, polisacarideus, algumas frutas tem amido também. Amém.